Bom, meu amigo Zé Carlos da Construtora, sempre aí mandando ver. Olha, ali tá a casa, casinha de varanda, né, do quintal, da janela, dá pra perceber o sol e o pôr do sol. Pois é, hoje, 15 de setembro de 2022, todos os amigos, muita gente veio pra realmente celebrar 98 anos de aniversário do seu Orlando Nery. E você, com certeza, fazendo parte da família, presidente da CDL e marcando presença, Zé. É, é um prazer realmente, né, tendo aqui essa oportunidade de poder celebrar uma data tão importante na vida de seu Orlando. É uma pessoa, assim, que marca muito na vida da gente. Isso, 98 anos, o tempo que eu tive, né, de conviver com o seu Orlando foi uma vida, assim, muito interessante, muito importante. Porque ele é um grande conselheiro, um grande exemplo, um grande cidadão, uma pessoa, assim, de uma generosidade tão tamanha que só quem convive com ele é que sabe. Então, o seu Orlando Nery, na família, é uma marca muito forte. Então, esse convívio que ele tem, não só com a minha família, da minha esposa, né, que é sobrinha dele, mas com toda a família, todas as pessoas que estão ao redor dele, conhecem o seu Orlando Nery, conselho de pôr. É uma pessoa simples e eu fico muito feliz, entendeu, tá comemorando uma data tão importante, por 98 anos. É um privilégio pra poucos, né. Eu acho que as pessoas que nasceram nessa mesma data, 15 de setembro de 1024, né, 1024, é, mas são quase 10 décadas. Então, é muito interessante e ele é uma pessoa fantástica. A gente acaba se emocionando, porque falar de Sr. Orlando Neves é falar de uma história que a gente viveu, né, desde quando eu a conheci e eu fico muito feliz. Eu só tenho que agradecer a Deus, tá, e pedir a Deus também pra protegê-lo, que ele continue sempre assim, saudável. É uma pessoa, ele queria até montar de cavalo antes, foi impressionantíssimo, ele queria o que queria montar. No cavalo, pra tirar fotos e tal, e as filhas recomendou a ele pra não fazer isso. Mas, é um privilégio, eu tenho que pedir a Deus pra abençoá-lo e sempre conservá-lo com saúde.